Cabeludo C10 Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Abre as porteiras que lá vai levar O furacão das vaquejadas Eu estou lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor e carinho Beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra mim ou ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Sua antiga residência ficou esquisita com sua partida Embora a família dela ainda me trate com todo carinho Quando eu passo ali por perto Bate uma saudade E uma forte dor me ataca quando estou sozinho Meu Deus, como é ruim passar naquela estrada Pra chegar na casa da mulher amada E saber notícia de como ela está Quando eu vou embora Quando eu vou agora vou por outro canto Sabe aquela casa que eu andava tanto A mulher que amo não mora mais já Abre as porteiras que lá vai levar Oh, delicioso meu Brasil O amor é mais do que tudo Eu corro, pois só que é pra o meu padrão Ando em cima do caminhão e o cavalo não é meu Aquela linda se apaixonou por mim Não sabe que é assim Pensa que o dono sou eu Até a luta foi meu padrão que comprou Esse chicote e as esforas também Meu braço forte com o qual eu puxo a boiada Abraço minha amada, celo ela e trato bem Eu vou falar tudo que eu tenho pra lhe dar Amor pra gente se amar e um coração pra querer bem Eu sou vaqueiro, sou pobre, mas sou direito Se caso eu for aceito, quero fazê-la feliz Eu tô cansado dessa vida de solteiro Que na vida de vaqueiro ter alguém eu sempre quis Vai ser tão bom pra nossa felicidade Que um vaqueiro sem amor não vale nada Vai ser tão bom Eu vejo o gado caindo E o meu amor sorrindo Me olhando da arquibancada Eu vou falar Bota esse boi pra você Garanto que eu vou vencer Sou o rei da vaquejada Olha o amor pra mim é mais do que tudo Com riqueza não me iludo Posso morar na favela Uma ricona me ofereceu mansão No fundo do coração Não sinto nada por ela Que eu seja pobre também sou filho de Deus Que a riqueza não vai me dar salvação Com meu trabalho eu arrumo meu sustento Um pouco me contento porque não tenho a missão Se a minha linda me aceita como eu sou Nós vamos ser morador da fazenda do meu patrão Se a minha linda me aceita como eu sou Que eu seja pobre também sou eu A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor Briga, todo casal briga Até se intriga, mas é sem maldade Uma briguinha até que é natural Isso é normal na sociedade Quando o namoro já tem discussão Por incompreensão ou ciúme à toa Não é tão sério, não precisa guerra Que quando um erra, o outro perdoa A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor Oh meu amor, vamos conversar E reatar esse nosso amor Sei que você também está querendo Eu estou sofrendo e não nego que estou Vamos esquecer o nosso passado Eu estou sofrendo e não nego que o nosso amor Não é tão sério, não precisa guerra Que quando um erra, o outro perdoa A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor A gente brigou, por nada separou De cabeça quente destruiu o nosso amor Vamos dar uma chance a nós Deixar a voz do amor falar Obedecer o nosso querer Eu quero você e você quer voltar Olha bom mesmo é que a gente volte Antes que alguém goste de outra pessoa Não é tão sério, não precisa guerra Que quando um erra, o outro perdoa Oh palmeira, toma teu presente, menino Abre as porteiras que lá vai nevar Oh delicinha, eu te amo, menino Você nem imagina como eu amo você Você minha menina da boca pequena Que valeu a pena eu te conhecer Olha eu quero é você Olha eu quero te amar Oh mulher cobiçada O teu jeito me agrada Nem fizesse nada Pra eu me apaixonar Eu me apaixonei Olha eu quero é você Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida, princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida, princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você nem imagina como eu amo você Você é minha menina da boca pequena Que valeu a pena eu te conhecer Olha eu quero é você Olha eu quero te amar Oh mulher cobiçada O teu jeito me agrada Nem fizesse nada Pra eu me apaixonar Eu me apaixonei Olha eu quero é você Olha eu quero é você Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida, princesa escolhida Pra eu me apaixonar Você é minha vida Eu só quero te amar Mulher linda, querida, princesa escolhida Pra eu me apaixonar Abre as porteiras E lá vai levar O furacão das vaquejadas Eu tenho medo de ir pra festa E me encontrar com ela A mulher que eu mais amei E que sofro por ela Nos braços de outro homem Se vou aguentar ver Posso não me segurar E daí querer brigar Com ciúmes de você Oh meu amor Se você se arrepender Eu tô aqui sozinho A lhe esperar Meu coração qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Oh meu amor Oh meu amor Se você se arrepender Eu tô aqui sozinho A lhe esperar Meu coração qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Eu já sabe pra onde voltar Eu já não ando mais na rua, não sento na praça Evito todos os lugares, caminho que ela passa É pra não fazer besteira e não manchar meu nome Se vou aguentar ver, não sei A mulher que eu mais amei Nos braços de outro homem Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a lhe esperar Meu coração, qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a lhe esperar Meu coração, qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Roja o suador, e vamos nós! Não vou me isolar do mundo, deixar de viver Pra vê-la com alguém, prefiro não ver Porque é muito triste perder a amada Ter a mulher que foi sua Beijando o outro na rua E passear de manchada Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a lhe esperar Meu coração, qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Ô meu amor, se você se arrepender Eu tô aqui sozinho a lhe esperar Meu coração, qualquer tempo lhe cabe E você já sabe pra onde voltar Ô vaquera apaixonada do meu Brasil Eu tô aqui sozinho a lhe esperar Liga pra mim Liga pra mim Taça um toque no meu celular Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra A ligação pode ser a compra A ligação pode ser a compra Abre as porteiras que lá vai nem vai Liga pra mim Liga pra mim Taça um toque no meu celular Faz um pedido no meu coração Faz um pedido no meu coração Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Perdi o meu coração Perdi o número que você me deu E o final não lembro direito Tua afeição eu levo comigo E só não te ligo porque não tem jeito Meu telefone é o telefone Meu telefone é o que eu te dei Quando encontrei você naquele dia Lembro que a gente sentou Lembro que a gente sentou Conversou Até se beijou Ai que alegria Liga pra mim Taça um toque no meu celular Faz um pedido no meu coração Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Oh, delicioso do meu Brasil Liga pra mim Vai! Liga pra mim Liga pra mim Daça um toque no meu celular Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Pela história que eu tô contando Quando ela ouvir vai saber que é ela Que teve beijo e teve carinho Ela de shortinho e blusa amarela Tomou um banho e ficou mais linda Trocou de roupa, arrumou o cabelo Se tô dormindo lembro o seu carinho E aquele corpinho E aquele corpinho que eu quero tê-lo Liga pra mim Daça um toque no meu celular Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra Faz um pedido no meu coração A ligação pode ser a compra 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 Vou pra vaquejada, me juntar com a mulherada E ver o gado cair, beber, me divertir, namorar, dançar forró Eu não quero ficar só, isso é festa pra curtir Valeu boi, valeu boi Bebi, dancei, namorei, pra mim valeu boi Valeu boi, valeu boi É enchendo e eu bebendo e pra mim valeu boi O vaqueiro abaixa, coloca o boi na faixa Tem zero da comissão, começa a discussão O vaqueiro e o juiz, é zero a comissão Diz e o vaqueiro diz que não Valeu boi, valeu boi A plateia me aplaudiu, é porque valeu boi Valeu boi, valeu boi Eu budei o boi na faixa e diga que valeu boi Oh, festa bonita onde a mulherada habita E a vaqueira amadora Bota o boi comemora, bate a senha campeão Depois vai pro porrazão, lá bebe, dança e namora Valeu boi, valeu boi Nunca vi festa tão boa, então se valeu boi Valeu boi, valeu boi É enchendo e eu bebendo, então se valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Oh, vaqueira no apaixonado do meu Brasil Sofrimento de vaqueiro, quem mais entende sou eu Pense em alguém que sofreu por dizer que ama o cado Só sei que fui desprezado, não acho um justo motivo Nasci pra isso, eu vivo, sou vaqueiro apaixonado E se ela me amasse, não importava a profissão Quem ama é de coração, cega e não vê defeito Eu teria sido aceito, sempre empregado ou vaqueiro Mesmo pobre, sem dinheiro, quem ama é de todo jeito Eu nasci e me criei, tomando o leite do gado Aboiando no cercado e tangendo a vacaria Fica com ela, eu queria dormir do lado da prenda Pra nós ficar na fazenda e ver o amanhecer do dia Aqui vem os meus amigos, companheiros de verdade Tão bom hora na cidade, em centro morro ou favela Ouço bater da cancela e sinto o cheiro do gado Jamais saem rabichado, seguindo os caprichos dela Ela gostasse de mim, me aceitava como eu sou Não deixava o meu amor, o meu afeto, o meu carinho Não seguia outro caminho, me deixando desprezado Pra tá mal acompanhado, é melhor viver sozinho Abre as cordeiras, Brasil, eu tô chegando Abre as cordeiras e lá vai levar Oh, delicinhas do meu Brasil, chorem por mim e não por eles Te amando, sofrendo, bebendo, chorando Você nem aí E eu me acabando Por ele tu fica chorando É tanta dor, quase enlouqueço Eu reconheço o teu valor O teu amor, suba de ti Tá nem aí, pra tua dor Tá nem aí, pro teu chororô Eu choro por você e tu chora por causa dele Não vale a pena chorar por ele Não vale a pena chorar por ele Procura ele, foge de mim Só fiz assim, por causa dele Não vale a pena chorar por ele 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 Sofrendo, bebendo, bebendo, chorando Você nem aí E eu me acabando Por ele tu fica chorando É tanta dor, quase enlouqueço Eu reconheço o teu valor O teu amor, suba de ti Tá nem aí, pra tua dor Tá nem aí, pro teu chororô Eu choro por você e tu chora por causa dele Não vale a pena chorar por ele Não vale a pena chorar por ele Procura ele, foge de mim Só fiz assim, por causa dele Não vale a pena chorar por ele Não vale a pena chorar por ele Abre as porteiras que lá vai de volta Pra as vaquejadas de todo o Brasil A festa melhor do mundo Para mim é vaquejada Mulher selecionada Pra habitar esse evento Eu já fiz um juramento Entre eu e esse esporte É festa do sul ao norte Em toda festa eu tô dentro As mulheres mais bonitas do mundo Vão pra essa festa Porque o esporte presta Onde tem boi ligeiro Onde tem cabra boieiro E as mulheres mais belas Juntando a beleza delas E a coragem do vaqueiro É vaquejada Trava lugar de mulher Dinheiro e carro louco É o que o vaqueiro quer Pra completar Quero amor, saúde e paz Pra mim aí já tá bom Se não é perdi demais Quando eu pego meu cavalo Que bato no caminhão Alegra o meu coração Chega até pular no peito Começo a pensar no jeito Daquelas mulheres lindas Eu não tinha visto ainda Tão lindas daquele jeito A festa é um conjunto Cavalo, gado e mulher Cachaça e arrasta a pé E viz que não vão faltar Tem pó pra se dançar E cachaça pra beber Tem gado bom pra correr Tem mulher pra namorar É vaquejada Cavalo, gado e mulher Dinheiro e carro louco É o que o vaqueiro quer Pra completar Quero amor, saúde e paz Pra mim aí já tá bom Se não é verde demais Arquibancada lotada Com velho espectador O vaqueiro dá um show Na sua arena comprida Ele tá feliz da vida Porque tem mulher lhe vendo Gado caindo e gemendo E não dá puxada perdida Mulher uma joia linda Em todo canto é amada Toda mulher me agrada Porque mulher é mulher Quero todas que vier Que por mulher sou camado Mas eu sou apaixonado Por mulher de vaquejada É vaquejada Cavalo, gado e mulher Dinheiro e carro novo É o que o vaqueiro quer Pra completar Quero amor, saúde e paz Pra mim aí já tá bom Se não é verde demais Abre as porteiras Que lá vai levar O furacão das vaquejadas A mulher mais linda do mundo É você por quem sinto paixão Quem ganhou um concurso de início Quem deu foi o meu coração Era mais de cem milhões de inscritas Entre as mais bonitas Que é um avião Eu de cara botei em você Escolhida pra ser a minha paixão Você é a razão da minha vida Mulher que escolhi pra amar O meu mundo de felicidade É a minha rainha do lar Eu te julgo apaixonado Estou pra provar Meu amor, eu já quero casar Deus me livre, eu não quero perder Que hoje igual você eu não vou encontrar Ela é negra, tão linda e tão bela Um rostinho bem angelical Sua forma bem simples de ser Uma cena da vida real O seu cheiro é o mesmo da flor E o seu amor de desejo carnal Vendo a vida escravada Beleza, a sua pureza é o essencial Abre as porteras que lá vai nevar Oh, vaqueira é uma apaixonada do meu Brasil Vamos pra vaquejada Quem quiser ir mais eu, vamos que eu vou agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quem quiser ir mais eu, vamos que eu vou agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Eu vou pro bar de lá, vou pra vaquejada Quero arrumar namorada e cair na gandaieira A noite inteira vou namorar Isadora Na minha despedida de tristeza ela chora Meu amor, faço de tudo pra ficar contigo E pra você também ficar comigo Posso te garantir meu coração agora Eu já vou, pra quem venha comigo Eu estou chamando Com minha linda eu vou viajando Se quiser ir mais eu, tá chegado a hora Quem quiser ir mais eu, vamos que eu vou agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quem quiser ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quem quiser ir mais eu, vamos que eu vou agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Quem quiser ir mais eu, vamos que eu vou agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, vambora Eu vou parque, tô convidando a galera Outra cidade me espera, que lá tem muita mulher Arrasta fé e cachaça até umas horas Nós bebe, se diverte, dança, porro e demora Hoje é festa, e eu tirei para curtir com o povo E pra semana quero ir de novo Se não tem, vou sair pelo mundo afora Quem quiser ir, tá feito o convite, quem fica um abraço Vou procurar uma loira pra dar uns amassos E os pegas na morena antes de eu ir embora Quem quiser ir, mas eu, vamos que eu vou agora Quer ir, mas eu, vamos, quer ir, mas eu, vambora Quem quiser ir, mas eu, vamos, que eu vou agora Quer ir, mas eu, vamos, quer ir, mas eu, vambora Abre as porteiras que lá vai e levantem Ô, vaqueira é uma apaixonada do meu Brasil Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Amigo, pega tua dama Ô mulher, chama esse cabra pra dançar E o farró é maneiro, é gostoso e é ligeiro Desse que deixa o vaqueiro, doidinho pra chamegar Toma cachaça, dança o forró Diz que o álcool sai todinho no suor Ser vaquejada é bem melhor Mais um motivo que é pra ninguém ficar só Quero ver suor descer e poeira levanta pó Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Amigo, pega a tua dama Ô mulher chama esse cabra pra dançar E o forró é maneiro, é gostoso e é ligeiro Desses que deixa o vaqueiro doidinho pra chamegar Toma cachaça, dança o forró Diz que o álcool sai todinho no suor Ser vaquejada é bem melhor Mais um motivo que é pra mim ficar só Quero ver suor descer e poeira levanta pó Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver o agente da multidão Pula galera, pula pô mão Eu quero ver todos na palma da mão Eu quero ver todos na palma da mão Eu quero ver todos na palma da mão O vaqueiro, o cavalo e o boi O chapéu, a perneira e o divã O manselo, o manré, o jucaio Uma manta, um rabi e chufrião São as coisas da plega de boi Festa boa lá do meu sertão São as coisas da plega de boi Festa boa lá do meu sertão O vaqueiro entra no salão De botina, chapéu e perneira Ele dança o parró de vaqueiro E a festa dura a noite inteira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra madeira De manhã deixa a dança de lado E no mato ele quebra madeira De repente vejo um mancareiro Uma menina e um cavalo baixeiro Dizendo eu sou muito feliz Por nascer filha de fazendeiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que eu fico vaqueiro E a gente sofrendo por ela Foi pra isso que eu fico vaqueiro Vou pegar um cavalo ligeiro E seguir aquela linda flor E dizer que sou cabra boieiro Pego o voo e nas festas que vou É pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor É pra ver se ela se apaixona E me chama pra ser seu amor Vou dizer que sou apoiador Fala sério, vê se ela acredita Escrevi o filho sem sorte A grexinha não foi a mais bonita E quem sou o filho de Jacob O vaqueiro melhor de Serrita E quem sou o filho de Jacob O vaqueiro melhor de Serrita Vou dizer que o cavalo se agita Ele sabe se tem vaquejada O vaqueiro tendo o que eu falei Arrumando uma namorada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada É o homem mais feliz do mundo E pra ele não falta mais nada Abre as porteiras que lá vai levar O delicioso meu Brasil Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro do sertão Eu sou o vaqueiro do sertão Que sabe bem o que quer Mas só que você, mulher Maltratou meu coração Me trazendo ingratidão E me deixando desprezado Me trazendo ingratidão E me deixando desprezado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro apaixonado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro do sertão Quem sabe bem o que quer Mas só que você, mulher Maltratou meu coração Me trazendo ingratidão E me deixando desprezado Me trazendo ingratidão E me deixando desprezado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Eu sou o vaqueiro apaixonado Quando te vi, fiquei engamado Eu vou morrer, embriagado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Mulher ingrata tem a dó desse coitado Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Água vem matar a sede Cachaça corta o coração Quando alguém é desprezado Bebe apaixonado pra curar a paixão Bebe até cachaça pura Que é pra ver se cura a desilusão Ao invés de beber pra curar a dor É melhor esquecer e arrumar outro amor Ao invés de beber pra curar a dor É melhor esquecer e arrumar outro amor Beber assim, se beber só pra se animar Beber até cachaça e cair lá no bar É ruim Beber assim, se beber só pra se animar Se beber até cachaça e cair lá no bar É ruim Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Água vem matar a sede Cachaça corta o coração Quando alguém é desprezado Quando alguém é desprezado Bebe apaixonado pra curar a paixão Bebe até cachaça pura Que é pra ver se cura a desilusão Ao invés de beber pra curar a dor É melhor esquecer e arrumar outro amor Ao invés de beber pra curar a dor É melhor esquecer e arrumar outro amor Beber assim, se beber só pra se animar Se beber até cachaça e cair lá no bar É ruim Beber assim, se beber só pra se animar Se beber até cachaça e cair lá no bar É ruim É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar Eu sou sertanejo criado na roça Lutando com gado Cantando algodão Tombando a terra Escavando o chão No cabo da enxada Eu tenho a mão grossa Mas quando a poesia Da gente se aposta Que obriga o sujeito Sair pra cantar Foi isso que eu fiz Peguei viajar Daqui para ali Sem ter paradeiro Mostrando pro mundo Meu ritmo vaqueiro Cantando galope Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar De deixar o campo Não tenho intenção Porque é na roça Que me sinto bem É pelas campinas Que eu encontro quem Mesmo sem saber me dar inspiração Porém se algum dia Houver precisão De num grande centro Eu ter que morar Recito poema Pro povo escutar Faço cantoria Forró, vaquejada Enfrento isso tudo Sem medo de nada Cantando galope Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta Cantando galope Na beira do mar Eu sou sertanejo criado na roça Lutando com gado, cadando algodão Tombando a terra, escavando o chão Do cabo da enxada eu tenho a mão grossa Mas quando a poesia da gente se aposta Que obriga o sujeito a sair pra cantar Foi isso que eu fiz, peguei viajar Daqui para ali sem ter paradeiro Mostrando pro mundo meu ritmo vaqueiro Cantando galope na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta cantando galope na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Que a gente se encanta cantando galope na beira do mar Alô, vaqueiramas do meu Brasil Abra as porteiras que lá vai nem volta Fazendo porrazão pra você Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Passei a volta no rabo daquele boi Juntei pegada e derrubei no cal A comissão confirmou o boi valeu A locução aprovou e eu fui pra final Já fui mal bravo, me formei com a renda do gato E agora sou respeitado do grupo profissional Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Passei a volta no rabo daquele boi Juntei pegada e derrubei no cal A comissão confirmou o goi valeu A locução aprovou e eu fui pra final Já fui mal bravo, me formei com a renda do gato E agora sou respeitado do grupo profissional E aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Aonde tem baquejada eu vou e o gato cai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Se a veste não se preocupe não senhor Porque se você não for a coisa mulherada vai Abre as porteiras que lá vai levar Sou vaqueiro nordestino e moro aqui no sertão Dizem que eu sou um louco de guarda-peito e jipão Só dizem porque não sabe que as moças da região Me chamam de meu vaqueiro, meu vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro garanhão Da chapada pra fazenda tem na beira da estrada Quatro moças numa casa, cada uma mais danada E quando eu solto uma outra já tá pelada E assim eu vou comendo o batom da mulherada Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro garanhão Sou garanhão por ser dono das moças da vizinhança A rapaziada vive querendo fazer vingança Enquanto elas me abraçam, me mordem, beijam e balançam E quando eles vem chegar Eu já tenho enchido a pança Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Tem dias que a gente vai tomar banho na lagoa Tem uma canoa velha, eu encho de mulher boa Todas elas molhadinhas faz coisa que a tanga boa Eu vou ensinando a elas pega e pau de canoa Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro garanhão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Mônica briga com Verônica, Luana com Catarina A Béilda com Gertudes, Clarice com Carolina Já fui preso sete vezes por causa dessas meninas Assim não se sabe quando é que essa briga termina Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Eu sou um vaqueiro, eu sou do sertão Eu sou das mulheres um vaqueiro garanhão Abre as cordeiras que lá vai de volta Ô vaqueira não apaixonada do meu Brasil Não tenha pena de mim, não me queira sem amor Me deixe sem piedade, esqueça o que passou Que eu vou tomar cachaça, sentar um pouquinho na praça Pra esquecer minha dor Se eu dormir e acordar um pouco atordoado Lembrar que bebi demais só porque fui desprezado Bebi mas não foi em vão Foi pra curar uma paixão que me deixou arrasar Não queira me agradar se não sirvo pra você Encaro a realidade sofrendo meu padecer Pra tá contigo na cama, tu pensa De outro na transa pra poder sentir prazer Ô li, pedi por favor, de uma forma bem cortês Apague o nosso passado, esqueça o que a gente fez E agora eu vou me cuidar Pra quando eu me apaixonar Não ser desastre outra vez Se eu me pegar derramando meus prantos sentimentais Dizem que cachaça mata desprezo dez vezes mais É melhor viver bebendo do que acabar morrendo Por quem nada bom me faz Um dia quando eu morrer Só não quero é chororô Toque essa música pra mim Que conta a história de amor Não chore, não faça nada Não vá se sentir culpada Só porque me abandonou Dizem que homem não chora Depende da ingratidão Se ele for desprezado e sofrer por uma paixão Se esse for o destino Ele chora igual menino Amando da solidão Se acaso eu me equilibrar Quero deixar de beber Voltar a volta por cima E em seguida lhe esquecer Que eu quero alguém que me ame Que nunca me abandone Que não me faça sofrer Oh, delicinha Abre a porteira do seu coração E deixa de volta passar A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu O nosso amor A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu De cabeça quente destruiu O nosso amor Briga, todo casal briga Até se intriga Mas é sem maldade Uma briguinha até que é natural Isso é normal na sociedade Quando o namoro já tem discussão Por incompreensão Ou ciúme à toa Não é tão sério Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra O outro perdoa A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu O nosso amor A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu O nosso amor Oh meu amor Vamos conversar E reatar Esse nosso amor Sei que você também está querendo Eu estou sofrendo E não nego que estou Vamos esquecer O nosso passado Viver abraçado Oh que coisa boa Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra O outro perdoa A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu O nosso amor A gente brigou Por nada separou De cabeça quente destruiu O nosso amor Vamos nos dar Vamos nos dar uma chance A nós Deixar a voz Do amor Falar Obedecer O nosso querer Eu quero você E você quer voltar Olha bom mesmo É que a gente volte Antes que alguém Goste de outra pessoa Não é tão sério Não precisa guerra Que quando um erra O outro perdoa Ô Pauleta Vamos ter um presente Minha Osters Oอย Onde Onde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto